Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Felipe Ribeiro. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco do que a pesquisa está fazendo para atender as necessidades do Código Florestal. Então hoje vamos conversar sobre os cinco anos do novo Código Florestal. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Será que é possível produzir, preservar e conservar o meio ambiente ao mesmo tempo? Não é só possível como já é uma realidade. Hoje vamos saber como a pesquisa tem contribuído para a adequação ambiental da paisagem rural de acordo com o novo Código Florestal, que este ano completa cinco anos. Felipe, então vamos conhecer primeiramente alguns conceitos, né? O que é a APP? O Código Florestal, quando ele foi definido, ele dividiu a propriedade rural do produtor, né? Em quatro categorias. A APP é uma delas, é a área de preservação permanente. Ou seja, aquelas áreas críticas, onde o produtor tem que ajudar na preservação da vegetação nativa. Então nós estamos falando daquelas áreas perto de água, ou aquelas bem na beirada do morro, onde você tem chance de erosão, né? Então essas são as categorias da área de preservação permanente. E além da APP, nós temos também a reserva legal. Isso, nós vamos falar então dessas categorias. A reserva legal é uma outra condição onde o produtor ajuda na conservação. E aí é o diferencial, né? Entre preservação e conservação. A preservação a gente tem que deixar do jeito que está, né? As espécies têm que ser mantidas daquele jeito, só que elas são as espécies. Na reserva legal, não. Na reserva legal você pode conservar. O que significa isso? Você pode plantar, fazer consórcio, você pode fazer manejo. Você pode usar algumas espécies nativas e de alguma maneira, até dependendo do tamanho da propriedade, você pode consorciá-las com espécies, algumas espécies exóticas. E temos também a área de uso restrito. A área de uso restrito é uma categoria que procurou atender aquelas condições, por exemplo, onde tem uma encosta de morro que tem plantio de maçã, plantio de café, ou mesmo no Pantanal, onde você tem a pecuária extensiva. Então é uma área de uso restrito. O uso é restrito para aquela condição que ela já está fazendo naquele momento. Então o produtor tem que se preocupar em como que ele tem que restringir um pouco o uso naquela área. Ele tem que se preocupar em conservação de solo, em manter o solo coberto, porque como são áreas que têm uma chance de se degradar muito mais facilmente, então por isso que ela chama de uso restrito. E existe mais alguma área? A última área é a área que o produtor chama de produção, a área de uso restrito, é onde ele vai produzir agrícolamente as coisas dele. E todas essas áreas, então, elas são foco no âmbito do Código Florestal, no que diz respeito à preservação e conservação. Perfeito. E aí nós vamos falar dessas condições. O que o Código chama-se, na verdade, a legislação de preservação, legislação de proteção da vegetação nativa, ele está preocupado em como que o produtor pode olhar a propriedade como um todo. Quando a gente fala em conservação, para diferenciar de preservação, é aquilo onde o produtor tem que olhar também onde ele pode ganhar dinheiro, onde ele pode ter lucro, onde ele pode ter produção aliada com a conservação dessas espécies nativas. Então, o que a pesquisa está procurando trazer para esse produtor é quais são essas espécies. Como é que elas podem ser consorciadas com espécies exóticas? E aí ajudar não apenas a conservação das espécies nativas, mas conservação do solo, conservação da água. Então, toda essa preocupação, a gente tem procurado passar para o produtor nessa parceria, que nós temos aí com várias instituições, não é apenas a Embrapa, mas o próprio Ministério do Meio Ambiente está conosco. Nós temos várias universidades trabalhando com a gente em exatamente mostrar para esse produtor como é que a gente pode produzir e preservar nesses locais que são problemáticos, onde você tem a água, onde você tem solo de erosão, e na conservação do ambiente, que muitas vezes assusta o produtor. Ele acha que ele tem que manter a área intacta na área de reserva legal. Não, a gente tem uma série de estratégias hoje para trazer para esse produtor, com o uso de algumas espécies nativas, onde ele pode conservar esse germoplasma da vegetação nativa e ao mesmo tempo consorciar com espécies exóticas. Então, é dessa forma que a pesquisa tem contribuído para a implementação do Código Florestal nesses cinco anos? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a nossa responsabilidade, que nós temos. O governo fez uma legislação. Nós, como pesquisadores, a pesquisa tem que entender qual é essa legislação e entender qual é a demanda do nosso, do produtor. Então, nós estamos falando dos atores envolvidos nesse sistema. O governo, a pesquisa em produzir essa informação. O terceiro, que é o próprio produtor, que vai conhecer essas tecnologias que a gente está gerando, essas informações de como ele pode conservar e aí ter espécies nativas envolvidas com espécies exóticas. E o quarto ator desse componente, que seria o consumidor. O consumidor é entender que esse produtor está dedicando uma parte da propriedade dele para a preservação, por exemplo, no caso da água. Esse produtor está, de alguma maneira, preocupado e tem que ser remunerado de alguma maneira. Como? Entendeu? Essa remuneração, muitas vezes, é quando você pode pagar até um pouco mais por uma produção que aquele produtor tem com qualidade, com água de qualidade. Esse produto vai ser valor, ele tem mais valor. Então, esses quatro componentes são muito importantes. O governo, a pesquisa, o produtor e nós, como os consumidores, desses produtos mais saudáveis. Então, esse é todo um elo dessa ligação, esse elo desse produto que está sendo consumido, que o código está ajudando a produzir para o Brasil. Então, com isso, existem estratégias de recuperação, que também a Embrapa, a pesquisa como um todo, tem focado. Que estratégias são essas? Isso foi... Quando a gente fala em estratégia, parece uma política. O que a gente está falando aqui é que nós temos que entender como é que cada bioma funciona. Uma coisa que vale para a Amazônia pode não valer para o Pantanal, pode não valer para o Pampa. Então, nós primeiro estamos entendendo qual é a oferta ambiental que cada um desses produtores, dentro do Brasil inteiro, o Cadastro Ambiental Rural, está possibilitando esse entendimento de como o produtor se relaciona com cada bioma. Entender as particularidades que esse bioma está oferecendo a esse produtor. Então, nós definimos uma série de estratégias que vão se adaptar, por exemplo, em quanto mais a área está degradada, mais atividade, mais caro vai ser essa recuperação. Então, nós temos produtores... A coisa não pode ser generalizada, que o produtor vai pensar que não há... Nós temos que ter técnicas muito elaboradas para essa recomposição da vegetação nativa, esse consórcio com a espécie nativa. Então, nós procuramos traçar estratégias, desde aquelas mais simples, onde para aquele produtor que, em alguma maneira, tem, por exemplo, remanescentes de vegetação próxima, tem uma série de plântulas regenerantes naquela área dele. Não tem muita competição por plantas daninhas. Esse produtor tem uma vantagem. Se ele simplesmente cercar e eliminar o problema que estava degradando aquela área, por exemplo, pisoteio de gado, se ele cercar e não deixar o gado ir lá, pronto. A natureza vai se incumbir de recompor aquele ambiente. Então, você identificar a qualidade que aquele ambiente tem em se auto-regenerar, esse produtor vai gastar menos. Ele vai simplesmente cercar e deixar a vegetação nativa. No lado oposto, nessas estratégias, nós vamos ter sistemas mais elaborados, que vão ter, por exemplo, usar plantio de mudas ou mesmo a semeadura direta de nativas, que hoje é uma realidade. Então, esse produtor, nós temos uma série de exemplos de plantios de mudas, exemplos de plantios de sementes, que já estão trazendo esse ambiente natural de volta. Nós temos que entender. Em alguns casos, a gente está recomendando até sistemas agroflorestais, os SAFs, né? Onde o produtor pode começar, e a legislação permite, ele pode começar com espécies agrícolas, ele pode começar com uma parte de agricultura e ir substituindo essa agricultura paulatinamente, pouco a pouco, com espécies nativas, que são plantadas também em conjunto com elas, mas como ela demora, muitas vezes, 10 anos para se estabelecer como espécie clímax naquele ambiente, esse produtor pode começar com espécies exóticas e, na medida que o plantio vai se desenvolvendo, ele vai ganhando algum recurso, inclusive com essas espécies nativas, né? E quando as espécies exóticas, e quando, finalmente, as nativas se estabelecerem, ele vai ter aquela área que precisaria ser recomposta, pronta. Como é que a pesquisa atua, então, nesse ponto? A demanda vem por parte do produtor ou a pesquisa vai até o produtor, né? No caso, a extensão, para passar esse tipo de informação para o produtor rural? Essa complexidade tem que ser entendida. Essa pergunta que você fez foi bastante importante, porque aí você começa a entender os atores do governo e atores da pesquisa que estão envolvidos nesse setor. Vamos ver, nós temos o cadastro ambiental rural, que é onde o produtor coloca a realidade da fazenda dele, a realidade da propriedade, o que ele tem de problema, e a pesquisa tem que trazer e correr atrás para trazer as soluções para essas demandas que a propriedade tem para a recomposição. Então, o que acontece? Qual o próximo passo? Envolvido nesse setor, nós temos outros atores do governo, que são as organizações estaduais de meio ambiente. Porque é ela que vai orientar, ela que vai dar condições para que esse produtor elabore o projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas, também chamado de Prada, nessa sopa de letrinhas que a gente já começou lá no começo, já começou falando sobre a APP, nós temos mais um, é Prada. Esse projeto de recomposição, ele tem que ser feito e tem que ser entendido dentro dessas estratégias. Então, a pesquisa está trabalhando não só com o produtor nessas técnicas de como recompor, mas a gente tem que trabalhar muitas vezes também com essas organizações estaduais de meio ambiente, porque muitas vezes a gente tem que entender que essa legislação, ela tem o apelido de código florestal, mas na verdade é a legislação de proteção da vegetação nativa. Nós temos muitas áreas que são campestres, por exemplo, nós estamos falando do Pantanal, nós estamos falando do Pampa, no Cerrado, nós temos biomas brasileiros onde o clímax é um campo. Então, se você quer manejar aquela vegetação de acordo para continuar sendo um campo como sempre foi, nós temos que entender não apenas as espécies florestais, mas as espécies campestres. E como manejar isso até com pasto, como a gente tem como uma área de uso restrito para o Pampa e para o Pantanal. Então, esse produtor, a gente tem que trabalhar todos esses atores, da legislação dos órgãos ambientais, os órgãos estaduais de meio ambiente, e com esse conhecimento que a gente está gerando aí, com a pesquisa, para fornecer essa informação para que a recomposição seja mais adequada para aquela oferta ambiental que o produtor está tendo. Então, essa é a grande preocupação. Como é que a gente oferece para esse produtor uma coisa que ele está necessitando? Ele tem, quando a discussão do código aconteceu, havia uma grande preocupação. Será que vai dar certo? Essa legislação vai pegar? Então, a grande preocupação foi exatamente em mostrar que essa não era uma punição. Não era simplesmente como uma analogia que a gente pode fazer. É o seguinte, você tem um carro, quando você vai comprar, o vendedor da loja fala para você assim, um assento, para o caso do Cerrado, um assento desse seu carro não pode ser usado. Você vai ter que dar uma carona para alguém. Isso é 20% de uma fazenda que ele tem que dedicar para uma reserva legal. Quando vai comprar, você vai comprar, não, eu não vou fazer, vou deixar um lugar do meu carro. É esse o sentimento que o produtor tem de perda de uma coisa que é dele. Agora, esse compromisso é que a gente tem que valorizar, que é o que a gente está procurando fazer com a pesquisa, de valorizar o que é que ele pode produzir com um manejo adequado, com o compromisso de conservar, ou seja, produzir de maneira que ele possa gerar recursos e, ao mesmo tempo, preservar a vegetação nativa. Essa é a nossa responsabilidade. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Felipe Ribeiro. Felipe, então, todas essas informações que você falou agora no primeiro bloco, onde que elas estão disponíveis? Existe um site que foi criado para reunir todas essas informações, é isso? Isso foi uma demanda específica da diretoria da Embrapa. O presidente trabalhou com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Meio Ambiente, exatamente com essa demanda de quais são as informações que nós temos e onde nós vamos tornar isso aí disponível. Então, a diretoria gerou um projeto de soluções tecnológicas, um projeto de transferência de tecnologia, onde toda essa informação que a gente conseguiu coletar dentro da própria Embrapa, a gente colocou disponível nesse site. Então, ali a gente fala dessas estratégias que nós já falamos, a gente fala das espécies. Hoje nós temos no site três biomas, nós temos lá o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica e logo, logo nós vamos ter os outros três biomas nacionais, a Caatinga, o Pampa e a Amazônia. Isso é um projeto, isso é uma proposta de trabalho com unidades da Embrapa em todo o Brasil, onde foi possível destacar, nós vamos ter mais de 600 espécies disponíveis para essa recomposição dos diferentes biomas nacionais. E qual é o endereço da página? É www.embrapa.br. .código florestal, barra código florestal. Ok, então, nesse site, além de todas essas informações, estão também publicações que as pessoas podem acessar, como essa, isso? Isso, isso aqui é o seguinte, a grande preocupação que a gente tem é o seguinte, como é que nós vamos recompor com espécies nativas se a gente não sabe a época que ela produz fruto? Porque nós não temos, o grande problema é mudas, sementes e mudas para você produzir, né? Então, o primeiro produto que a gente está buscando ter é exatamente, qual é a época de coleta dessas sementes, dos frutos para ter sementes? Depois é como é que produzir as mudas, né? Esse é um outro grande desafio. Então, nós estamos produzindo aí para o Cerrado, são 90 espécies, a gente quer ter, chegar mais até o final desse ano para 250 espécies. E aí, não só para o Cerrado, nós esperamos ter estas informações para todas as espécies que nós estamos colocando nesse site. porque assim o produtor não tem, nós vamos buscar quebrar esse gargalo que tem, porque é o seguinte, não adianta você fazer uma legislação que procura trazer a vegetação nativa de volta para o ambiente dela, que o produtor possa ter algum uso dela, se a gente não sabe qual o potencial econômico dessas espécies, se a gente não sabe qual espécie que eu planto, quer dizer, os consórcios de espécies, e onde eu consigo sementes imudas. Então, não adianta eu ter uma legislação se eu não posso cumprir essa legislação por falta de sementes imudas. Então, a proposta que nós temos no site é colocar isso disponível. Então, quais são as estratégias de plantio, quais são essas espécies, né? E quais... e alguns viveiros que a gente sabe onde tem, né? Para disponibilizar para esse produtor essas informações. E além do site, também existem outros projetos que vão na direção desse mesmo sentido, é isso? O que eu acredito que esse código deve contribuir dentro até da Embrapa é o seguinte, todos os nossos projetos deveriam ser projetos de conservação. E aí, quando a gente fala conservação do solo, conservação de água, conservação daquele material genético que nós temos, porque todo plantio tem um impacto nele mesmo e na coisa que está em volta, né? Então, nós temos muitos projetos dentro da Embrapa hoje que têm essa percepção, né? Isso é uma coisa que, paulatinamente, a gente vai chegar numa situação onde esse entendimento em cada um dos projetos da Embrapa vai entender o que ele está produzindo de retorno financeiro para o produtor, né? O quanto que aquilo está agregando de valor também ao ambiente. Esse é o desafio que a gente tem. E hoje, dentro da Embrapa, nós já temos projetos muitos. Um exemplo é o projeto Biomas, né? Que está procurando atender essa informação, por exemplo, de qual o papel da árvore na propriedade rural. Qual é essa? Esse é um ponto bastante importante, porque o produtor, em geral, tem aquela preocupação de saber o que é, como é que eu tenho um lucro para o próximo ano. Então, na verdade, ele está falando de espécies anuais. Nós estamos falando de espécies de grãos. O grãos, ele tem uma produção anual. Então, todo ano ele tem um custo, quanto que ele gasta, e tem um benefício de saber quanto que ele está ganhando até o final daquele ano. Quando você coloca árvore no sistema, ele tem esse problema. Quando é que eu vou poder negociar? Quando é que essa árvore vai entrar no meu sistema financeiro? Não só no sistema ambiental, porque no sistema ambiental, a árvore tem um sombra, ela produz a proteção para o solo, né? Então, por isso que a integração lavoura, pecuária e floresta é um grande produto que a Embrapa está trabalhando para trazer para o produtor, né? Como é que eu consorcio? Como é que eu faço essa associação de espécies anuais com espécies perenes? E o que acontece é que o produtor tem essa ansiedade. Quando é que o sistema vai se pagar? Então, esse desafio, o Projeto Biomas está procurando atingir, né? E saber quais são essas técnicas de plantio, quais são essas estratégias, né? Quais são as espécies que eu posso consorciar? Porque não é isso... Você colocar espécies aleatórias, nós vamos ter problema, porque algumas espécies não se dão bem, que a gente pode falar assim, com outras, você tem interação entre as espécies. Então, nós estamos procurando estudar esses consórcios para todos os seis biomas nacionais. Então, o projeto se atém a trazer resultado para todos esses biomas. Esse seria um modelo de plantio que envolve o uso das árvores, tanto para fins lucrativos também, como para fins ambientais? Perfeito. Essa é entender exatamente qual o serviço ambiental que a árvore está trazendo para a propriedade e, ao mesmo tempo, trazer para esse produtor um modus operandi, como que ele faz para saber qual é a época de plantio e quanto tempo aquela árvore vai demorar para produzir. O cerrado, por exemplo, é um ambiente, a gente já tem estudado isso há algum tempo, muitas fruteiras. Nós temos o pequi, o jatobal, o araticum, o mangaba, nós temos uma série de espécies que hoje já estão na culinária, já estão no dia a dia do consumo do serradense, das pessoas que vivem nesse ambiente. Então, cada vez mais nós estamos procurando saber como é a proporção desses indivíduos que a gente planta, quanto tempo essas árvores estão demorando para começar a produzir e quais são as variedades, porque hoje você, antigamente, você fazia apenas no extrativismo, você ia numa área nativa, coletava e ia vender no meio da estrada. Então, isso que nós estamos querendo mudar nesse produto que está sendo oferecido, da pesquisa ao produtor, é saber quais são variedades mais produtivas, com poupa maior, com tempo de prateleira mais extenso, para que ele possa, então, ter uma mercadoria de maior valor agregado para esse consumidor. Outra ferramenta também que a Embrapa está desenvolvendo é um sistema interativo, com o nome de web ambiente, é isso? Qual o objetivo desse sistema? Ele está para ser lançado, esse ambiente, que é o seguinte, o produtor tem um problema, junto com o Prada, o projeto de recuperação. Quais são as espécies que eu vou plantar especificamente na minha área? Então, esse produtor vai abrir esse sistema, ele vai dar algumas características. Olha, a minha propriedade, eu tenho uma área ali de fundo de vale, que é uma área mais úmida, o solo é um pouco mais argiloso, ele tem água disponível e um solo profundo. Quando você vai e pergunta para as espécies, quais os atributos que ela tem? Nós temos espécies que têm características, que se desenvolvem melhor nesse ambiente. Então, em vez de a gente simplesmente passar para esse produtor uma lista de 150 espécies que tem no cerrado, por exemplo, nós estamos com, na verdade, para o cerrado, nós estamos com 330 espécies, eu vou fazer uma coisa especificamente ajustada para aquela condição que aquele produtor tem naquela área que ele está. então nós vamos propor para ele ali umas cerca de 70 espécies que ele vai receber na hora que ele coloca essas condições e depois com essa lista na mão ele vai procurar no viveiro se ele tem, quais delas que ele tem para poder fazer essa recuperação e aí tem um projeto de recuperação de área degradada mais adequado para entregar para a Secretaria de Meio Ambiente ou para o órgão de meio ambiente. Então vai ser algo bem focado, né? Isso, exatamente. Nós vamos fazer uma coisa ajustada à necessidade que aquele produtor tem para aquela área dele. Imagina, é o desejo de todos nós, né? Isso tem, a gente está bastante adiantado, isso deve sair com mais um pouquinho aqui, isso vai estar no mercado, vai ser um lançamento de um produto que tem essa parceria com várias instituições, é um produto Embrapa com o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável da, do Ministério do Meio Ambiente, né? Nós temos a UNB, nós temos várias instituições que estão trabalhando conosco para desenvolver essa ferramenta que acreditamos vai ser um produto bastante utilizado pelo produtor para recompor a sua área. Felipe, então, para finalizarmos bem rapidinho, o balanço que você faz desses cinco anos do novo Código Florestal? O Código Florestal chegou, a princípio, como um grande problema, né? A gente, trabalhando com o ambiente, né? Os ambientalistas acharam isso um problema, mas o que foi visto foi o seguinte, gente, nós temos que trazer, respirar fundo, saber esses quatro atores que estão envolvidos, governo, pesquisa, produtor e consumidor, e entender qual participação de cada um, o que cada um de nós pode colaborar para que esse código dê cada vez mais certo. Óbvio, perdemos uma área em relação àquilo como era o código anterior, quase 40 milhões de hectares, né? Em termos de tudo que poderia ser conservado. Gente, o que nós temos que entender é que nós temos que passar essa ferramenta para esse produtor para que ele possa usar, né? Porque a mesma mão que produz, é a mesma mão que conserva, né? Se a gente tem que trabalhar, não adianta a gente falar, eu não consigo fazer agricultura em outro lugar que não seja no ambiente. Então, nós temos que preservar um ambiente saudável para que eu tenha uma boa produção. Entendendo isso aí, nós estamos indo até além do que uma legislação de preservação nativa pode ir, esse novo Código Florestal. Felipe, então, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço em nome de todos os pesquisadores que estão envolvidos nessa tarefa, nessa responsabilidade que a gente tem em trazer os dados de pesquisa e colocar ele disponível para que o produtor possa usar. Ok, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, mais uma vez. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto